Chama no salinho E olha como ela dança Olha como ela não tá nem aí pra nada Ela já faz pra maltratar Joga, joga A muda é dela, deixa ela rebolar É tudo dela, o que é bonito é pra mostrar Vou deixar ela rebolar O que é bonito é pra mostrar DJ eu meto o som, a favorita dessa gata Quando ela tá na pista, a galera se ama DJ eu meto o som, a favorita dessa gata Quando ela tá na pista, a galera se ama E a muda é dela, deixa ela rebolar É tudo dela, o que é bonito é pra mostrar E a muda é dela O que é bonito é pra mostrar E olha como ela dança E olha como ela não tá nem aí pra nada Ela já faz pra maltratar Joga pra cima, mistério E a muda é dela, deixa ela rebolar É tudo dela, o que é bonito é pra mostrar É dela, é dela, mulher Ela faz o que quiser, é delícia DJ eu meto o som, a favorita dessa gata DJ eu meto o som, a favorita dessa gata Quando ela tá na pista, a galera se ama DJ eu meto o som, a favorita dessa gata Quando ela tá na pista, a galera se ama E a muda é dela, deixa ela rebolar E é tudo dela, o que é bonito é pra mostrar E a muda é dela É tudo dela, o que é bonito é pra mostrar Esse é macho, quente, ilusão Joveira Produções E olha como ela dança E olha como ela não tá nem aí pra nada Mais vale uma safadeza sincera do que um romance Forçado, moleque Sem compromisso nenhum, filha Chora, chora Na ação o combinado é tirar o coração de cena Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito Mas lá fora é um problema Cê sabe que não dá pra misturar Sentimento com prazer Porque lá no final dos dois vai ser Vai chorar, vai sofrer Porque eu não preste em você Então bora se pegar, se amar Fazer gosto que uma noite tem Seu corpo no meu corpo vai ao meu jeito Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Bora beber e se amar Fazer gostozinho a noite tem Esquece o coração se você tiver Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Não vai rodar, rodar, rodar E não vai se apegar Receba, receba, receba O nome dela é Mr. Lins nas teclas O bom é quando a gente sente a safadeza no beijo Ai como eu adoro É o sacramento no cubano Na campo combinado é tirar o coração de cena Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito Mas lá fora é um problema Você sabe que não dá pra misturar Sentimento com prazer Porque lá no final dos dois vai ser Vai chorar, vai sofrer Porque eu não preste em você Então bora se pegar, se amar Fazer gosto assim uma noite tem Esquece o coração se você tiver Sem compromisso nenhum Bora beber, sem compromisso mulher Bora beber, se amar Fazer gosto assim uma noite tem Esquece o coração se você tiver Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Que canetada, que chapéu Receba, seu kit ilusão Em nome da Di Oliveira Produções Respeita Respeita Primeiro a gente beija Depois a gente tira a roupa Receba, seu kit ilusão Grave tá batendo Médio estralando O que o bonita tocou Por que não tocou Meu celular Por que não tocou Meu celular O mambo Agora vem, não ela chegou Caiu cisco no meu olho Olhando ela Olhando ela Todo mundo sabe Que o vagabundo ama Que o vagabundo chora Que também sente falta Que toma couro Também toma gaia Que o vagabundo ama Que o vagabundo chora Que também sente falta Que toma couro Também toma gaia O que a vida faz o menos que eu há E se amar, seu kit ilusão Kit ilusão O médio tá adorando Que o pornita tocando Grave tá batendo Por que não tocou Meu celular Por que não tocou Meu celular O mambo Agora vem, não ela chegou Caiu cisco no meu olho Olhando ela Olhando ela Todo mundo sabe Que o vagabundo ama Que o vagabundo chora Que também sente falta Que também toma couro E toma gaia Que o vagabundo ama Que o vagabundo chora Que também sente falta Que também toma couro E toma gaia Que o vagabundo ama Mistralista Mistralista Seca Que tinta Que tinta Que tinta Que tinta Que ilusão Solta Solta Ô mulher Você sabe que eu tenho a senha Então fica nela Eu tenho a mente safada E você está nela Nela Tô sentindo falta do seu beijo Do seu cheiro E daquela sentada Ainda lembro do teu rosto Cê revira o corpo todo Naquela sentada Nosso nome era louco Coisa de cinema Cinquenta tons de cinza Quero repetir a cena Mas a dos principal não tá aqui Por um vacilo meu Deixei ela fugir Saudade de ex-maltrata Saudade de ex-maltrata Tô com saudade daquela sentada Saudade de ex-maltrata De ex-maltrata Não é à toa que os vizinhos reclamavam Saudade de ex-maltrata Saudade de ex-maltrata Saudade de ex-maltrata Eu tô sentindo falta do seu beijo Do seu cheiro E daquela sentada E ainda lembro do seu rosto, servir o corpo todo na sua sentada E era coisa de cinema, cinquenta tons de cinza, quero repetir a cena Mas a voz principal não tá aqui, por um vacilo meu deixei ela fugir Saudade de ex-maltrata, saudade de ex-maltrata Tô com saudade daquela sentada brava, saudade de ex-maltrata Não é à toa que os vizinhos reclamavam, saudade de ex-maltrata Não é à toa que os vizinhos reclamavam Ligue e contrate e cima seu kit ilusão Aí mãe, esqueça essa história de príncipe encantado e vamos pegar o reino todo Vou resolver minha saudade, expectativa e realidade Tô esperando você voltar, mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência e mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa Deixa você realidade Chora, beber, até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beijar você Chora, beber, até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda é amor Se ainda quero você Sem querer Chora pra cima, Mr. Lee A firma é de verdade, com voz de qualidade É o sacramento De Oliveira Produções Estimba Tô disfarçando a minha carência e bebida Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa Beijar você Realidade Chora, beber, até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beijar você Realidade Chora, beber, até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda é amor Se ainda quero você Sem querer Em nome de John Oliveira Produções Leve esse show para a sua cidade Keeps Use On Use On Go